O estrelha chegou, haha Daí no chão, tá de bobo Lembrei do meu passado, tava você lá E já bateu saudade, desculpa perguntar Derrama seu amizade, pra mim não interessa Só me dá uma chance, aproveita que a hora é essa Só me dá uma chance, aproveita que a hora é essa Pra ir dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Pular o talento, nem vou tirar seu shortinho Com a reda de ladinho, catucar seu sentimento Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Pular o talento, nem vou tirar seu shortinho Com a reda de ladinho, catucar seu sentimento Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Me escuto Italiano Uma chancea em vida Lembrei do meu passado, tava você lá Já bateu saudade, Desculpa perguntar Derramar seu amizade, pra mim não interessa Só me dá uma chance, aproveita que a hora é essa Vai, dá uma chance pra mim, vou socar gostosinho Tim, pular o talento Nem vou tirar seu shortinho, com a reda de ladinho Catucar seu sentimento Vai, dá uma chance pra mim, vou socar gostosinho Tim, pular o talento Nem vou tirar seu shortinho, com a reda de ladinho Catucar seu sentimento Nunca mandou a objects, assim fica mingo Soca gostosin', te empurrar o talento Gato, 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 c Rica seu sentimento Gato, 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 curidão Gosto, soca, boso, cabo, soca, gostosin', te empurrar o talento Arrampendo One Já nos vendo nós vamos fazer NK no Vitor Dá uma chance a ir me ver Tá falando pra caralho, cala a boca, creme Sei que você gosta muito, muito, muito Que meu pau de tortura As amiga louca que ela quer chantar na rua Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Vem mole, vem mole, vem mole Sarra, sarra pros bandidos, porra Vem mole, sarra, sarra pros bandidos Tobia ganha presente depois que tu me babou Bole, 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 bole